Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o programa mais vocês, meu irmão. E aí pessoal, beleza? E hoje pessoal, nós estamos aqui no Murder Mystery, né Arthur? Sim. Então bora lá que já começou, pessoal. Então já vai deixando seu like, se inscreva, né Arthur? Sim. E eu sou aqui o xerife. Tô o xerife. Eu sou o xerife. Ela já foi falando. Sou o xerife? Por quê? Porque eu gosto de falar. Ah, tu para de me seguir. Não, eu não vou te matar não. Vocês parem de me seguir? Eu vou seguir tu porque tu é o xerife. Não, não é para eu me seguir. Mas tu é o xerife. Eu vou te atirar? Não me atira, senão que eu vou morrer junto. Mas não me segue. Então segue de longe. Segue bem de longe. Tá. De longe. Vai. Cês sai? Cês vão ir embora? Como pra ter dela. Cês sai? Quem é o Murder? Ele quer atirar. É o Murder? Cuidado. Ai, Jesus. Querem me matar. Socorro. Vitória. Ué? Eu atirei no Murder? Tu atirou? Eu usei. Gente, eu nem vi se eu tivesse atirado. Gente, às vezes a gente nem vê se a gente atirou. Eu acho que eu atirei no Murder, gente. Será que era o... Não. Não, não. O Murder saiu do jogo, gente. Eu achei que saiu. Então vamos lá para a próxima partida. Bora. Bora lá, pessoal. E eu sou aqui um inocente. E você, Arthur? Eu também sou a Ellen. Então bora lá, pessoal, catar as moedas aqui do mapa. Vamos subir aqui, gente. Gente, aqui tem uma máquina de teletransporte. Aqui também tem uma máquina, Arthur. Tu lembra dessa máquina aqui, ó? Ah. Dessa aqui, ó? Que ela transforma a gente pequena ou nos mata. É. Mais ou menos isso. É. Nossa. Ai. Morri. Quem foi? Quem é? Quem é? Quem é? Eu não vi. Gente, o Arthur, ele... Olha o menino que tinha ferido na minha vida. Olha o meu Jesus. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Achei. Achei. Quem é o Murder? É esse menino aqui, ó. Tem o Xerife. Cabelo azul, mas... Ai, ai. Ele é cheio de coisa, Ellen. Corre. Eu já vi ele, ele tá bem aqui onde eu tô. Corre, Ellen. Eu tô correndo. Eu tô correndo. Eu tô tentando... Morri. Morreu. Não, gente. Vamos pra próxima partida. Bora lá, pessoal. Eu sou aqui o Xerife. Você, Arthur? Eu também. Eu também. Oxe. Não, eu sou inocente. Você é inocente? Sim. É... Arthur responde a menina e diz como é que a gente senta. Porque, pessoal, aqui, ó. Tem como sentar. Aqui, ó. É o efeito do Murder, ó. É o efeitozinho do Murder. A gente... Tem que comprar. Sim. Então, bora lá. Ih, eu tenho muito suspeito. Muito suspeito. Desuspeito demais. Demais. Gente, eu não sou boa nem como Murder e nem como xerife. Eu sou muito ruim. Ai, Murder! Murder! Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Eu tô com os animais. 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 Atua o Murder. Atua o Murder. Nossa, o Murder foi duas em seguida. O Murder, o Murder. Meu Deus, meu Deus. Onde é que tu tá? Rapaz. A gente tá aqui em primeira pessoa. O Murder sumiu. Sem querer. O Murder sumiu. Atua o Murder. Acho que é um menino de cabelo preto. Eu não vi direito. Tá. Mas eu acho que ele é um menino de cabelo preto. Olha, ele tá matando geral. Onde é que ele tá? Ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar. Ele tá aí embaixo? Onde é que ele tá? Eu caindo aqui embaixo. Cadê? Eu tenho que subir. Oi, Arthur. Tá bom? Não, Alan. Esse menino aqui não. Então quem é? Eu vi o Murder matando, só que eu não vi direito. Eu vi o Murder matando. Ele matou aquele menino ali de baixo. Olha ele. Ali, ó. Ele matou o menino. Tá, tá. Não consegui. Não. Atirar nele. Ele foi muito rápido. Ele tá subindo. Quer ver? Ele tá subindo. Não, ele vai me matar. Arthur, socorro. Me ajuda. Eu tô pegando as moedinhas tudo. Vem. Ah, socorro. Arthur, socorro. Help. Morre. 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 A gente não deu pra nós hoje, não. Bora lá, pessoal. E eu sou o Inocente. Você? Eu também sou. Ok. E temos alguns inscritos aqui no mapa, pessoal. Então, beijão pra todos vocês que estão aqui jogando com a gente. Pronto. Agora é feito tudo bom? Tá feito de mim. Como é que vai a vida? Vai bem. Vem, por enquanto? Vai do seu lado. Achei uma pizza. Por enquanto... Ah, eu também tenho. Achou uma pizza? Uma pizza de calabresa misturada com um pequeno. Arthur, eu comprei uma pizza, gente. E se vocês perceberam, pessoal, que minha voz tá meio assim, é porque eu ainda tô um pouco gripada, né, Arthur? Olha, que fofo essa menina aqui tá de... Arthur, eu tô meio gripada, não é? Aham. E gente, essa menina tá... Ah! O Marder! O Marder! Quem é? O Marder! O Marder! Ela não matou a menina! Que menina? Coim! Quem é o Marder, criatura? Eu vou te contar, Jajá. É? Vai que ele me mata. O que adianta você contar mais tarde? É uma menina? É. De cabelo preto? É. Tem uma touca? Tem. Então, eu acabei de passar por ela, só que ela não me matou. Porque, assim... Tu não viu que ela tava com uma faca? Não, ela não tava com uma faca, ela tava sem faca. Nossa, eu diria bem ela. Ali, o menino... Ela não consegue matar ninguém. Ela tava aqui na frente do menino com uma faca e matou ele. Oxi! Até que nem esgoto comigo. Quer ver? Agora tá fora do mundo. Oi, tá tudo bom? Ai, que susto, velho. Sai! Me dá um pedaço dessa pizza. Ai, eu tô tentando... Me dá um pedaço. Eu quero um pedaço. Achei de esgoto. Me dá um pedaço. Tá bom. Me dá um pedaço. Cadê tu? Me dá um pedaço! Aqui, ó. Compa. Minha, 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 minha. Comi um pedaço. Ai, gente, uma menina parada ali, gente. Que medo. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ah! Que susto. Bora lá. Eu tô catando as moedas. Eu também tô. Enquanto eu tô comendo uma pizza. Olha, gente, tem alguém preso aqui, ó. Legal, né? Prisioneira ali. Tô preso. Ok. Bora lá. Eu só tô pegando moeda. Eu tô aqui escondido dentro de um caminhão. Oi, menino loiro. Tudo bom? Parece papai. Então... Parece papai ali, o mini mamãe. Não é mais. Papai é mais. Papai nunca apareceu, mas apareceu. Né? Tá. Bora lá. Ai, que susto, menino. Que foi, criatura? Fecha tua porta. Fecha. Fecha a porta. Como que fecha? Que eu não sei. Ou... Fecha. Fecha. Tchau, gente. Goodbye. Eu tô só capendo moeda. Fecha. Eu quero ficar sozinho, ó. Eu quero ficar sozinho. Ó, que tem mais... Gente, aqui... Ó, daqui que o Arthur roubou aquela pizza, ó. Arthur, aqui, ó. Foi daqui que tu roubou aquela pizza, ó. Foi. Arthur roubou uma pizza, gente, aqui, do moço aqui. Fecha isso. Acabou? Ah, não. É... Oi, o menino aqui também roubou, é? Uma pizza? Sim. Ô, deixa esse troco fechado. Pegou a pizza. Sai daqui. Ok, né? Vitória. Uhul. Vitória. Uhul. E então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe lá, inscreva-se no meu mundo. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.